Pra não perder o costume desse canal, mais uma terça-feira eu começando um vlog Porque aparentemente eu não sei começar vlogs que não sejam uma terça-feira E eu vou começar esse vlog de hoje com um unboxing Primeiro, Eco Bag E o livro que eles me mandaram foi Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu Vou passar minhas marcações aqui E vocês já devem ter visto o vídeo sobre esse livro no canal Quando esse vlog sair Mas esse vlog vai ser da minha semana Vou mostrar pra vocês minha semana, eu sei que vocês gostam desses vlogs semanais E eu também vou começar uma leitura nova E eu estou muito animado com essa leitura nova Que na verdade eu já comecei, mas daqui a pouco eu falo sobre o livro Coloquei água pra ferver pra fazer um café Porque eu acabei de acordar e eu estou com sono E eu estou muito chateado porque eu não fui no supermercado Eu estou adiando meu supermercado já faz, tipo, muito, muito tempo E aí eu estou com fome agora E só tenho comida desde o almoço Só que eu não quero almoçar agora porque eu acabei de acordar e eu vou tomar café E aí eu estou muito triste porque eu não queria também ter que sair de casa agora pra ir na padaria Mas eu acho que eu vou, não sei Primeiro eu vou esperar o café ficar pronto e depois eu decido Se vocês vão acompanhar a minha semana aí eu vou tentar mostrar tudo pra vocês Acho que vai ser uma semana mais tranquila porque eu não estou tendo mais aula da faculdade E aí eu estou nesse recesso Então vai ser muito bom pra poder fazer outras coisas E ler também porque faz tempo que eu não consigo parar realmente pra ler E eu estou muito animado pra ler o livro Que vai ser um livro nacional Que está disponível no Kingdom Limited É um thriller e eu postei já nos stories ontem Uma foto que é da primeira página do livro Que tem que dizer assim Tudo que eu mais gosto de ler no caso E aí eu vou começar o livro No caso o livro é O Galinheiro É o livro do Amauricio Lopes E é o mesmo autor de Nova Jaguaruara Que vocês provavelmente também já devem ter ouvido falar nesse livro Porque ele fez um sucessinho aí Eu não li Nova Jaguaruara Então vai ser meu primeiro contato com o autor E eu sei que é um thriller nacional Vi a Mayara do Estante Cosmo falando E ela gostou bastante E agora eu vou ter minha experiência Então esse vlog vai ser mostrando minha semana Meus dias O que eu vou fazer durante essa semana Minha rotina Morando sozinho com 20 anos Quem não sabe eu moro sozinho com 20 anos E lendo esse livro aí Então eu vou contando minhas atualizações de leituras pra vocês E mostrando minhas atualizações do meio dia também Agora eu vou passar minhas marcações Enquanto eu escuto Frank Ocean Que é o que eu estou fazendo agora Enquanto meu café não fica pronto Enquanto você tem um booboo família Você não tem alguém que seja honest com você Vem até lá Evaporando Minha whole body é see-through Transportation Handmade E eu sei melhor que a maioria das pessoas Eu não confio em muitas vezes Você não pode romper a lei com eles Gente, vocês piscaram Eu estou no shopping Eu terminei de marcar as coisas E eu estava morrendo de fome Até agora eu não comi nada Aí eu vim almoçar aqui no shopping Porque eu não fui no mercado E aí comprei Subway Dois Inclusive vamos falar sobre o preço O preço do shopping que está a 30 reais Já foi 9 reais o baratíssimo Não vocês lembram do baratíssimo? Eu me recordo, saudades Estou esperando uma amiga minha Que eu vim pegar a chave Que eu vou ser babá do gato dela Que ela vai viajar Enquanto isso eu estou almoçando E é isso aí Gente, é ela que eu falei Que eu vou ser babá da filha dela Luna Ela é chique Ela está indo para Brasília A trabalho Vou falar com o Lula O meu trabalho é esse? É sério? Não, né? Não Fiquem de olho se ele vai cuidar bem da minha filha Vou registrar Porque senão eu vou ligar para a Luisa Mel E é isso Um beijo para todos os fãs de Livis De Livis I hope the sack is fuller I'm fucking on, I'm fucked up Spend it when I get that I ain't trying to keep you Can't keep up a conversation Can't nobody beat you While your eyes well up Did you call me from a seance? You were from my past life Hope you're doing well, bruh I've been out here head first Always like the head first Signal coming in and out Hope you're doing well, bruh E aí galera, já são agora 8 horas da noite, eu acabei de gravar um vídeo, por isso que eu tô aqui nesse cenário bonito produzido, que foi um vídeo que vocês, eu espero, tenham visto quarta-feira. Sobre o galinheiro, tô bem no começo ainda, mas eu estou achando muito legal já a narrativa, eu tô bem curioso pra o que vai acontecer, eu já tô achando o livro assim bem rápido de ser lido, como vocês viram, hoje à tarde eu fui andar de bicicleta, hoje é feriado, então eu aproveitei pra ir andar de bicicleta, fui num parque, e li também no parque um pouco, depois voltei pra casa, e aí agora que eu já gravei o vídeo eu vou ler mais um pouco hoje à noite, e aí eu falo mais pra vocês o que eu estou achando. Eu ia falar com vocês no parque, mas eu fiquei um pouco mais tímido, reprimido, porque tinha muita gente lá, tava cheio de criança, correndo, fui lá pra lá e pra cá, mas enfim, vou jantar e ler. Gente, pelo amor de Deus, hoje já é noite da quarta-feira, e eu acabei não falando muito com vocês, porque meu dia foi muito corrido, primeiro que eu dormi tarde, e aí eu acordei muito tarde também, e eu tinha um vídeo pra publicar hoje, e aí antes de publicar o vídeo eu passei no supermercado pra comprar comida, que eu falei pra vocês que não tinha nada na minha casa, mas agora eu já dei uma reposição. Não tem tudo ainda, mas tem o suficiente pra eu ir me virando. Tem o essencial pra mim, que é pão pra comer com abacate e ovo, e leite pra fazer café gelado. E eu li ontem a parte 1 do livro, eu tô mais ou menos em quase 40%, e galera, eu fiquei simplesmente obcegado, eu comecei a ler, e eu não consegui parar, tipo assim, eu fui tendo reações que eu queria muito ter gravado pra vocês, mas é porque o livro me deixou muito maluco. Eu não falei pra vocês sobre o que ele se trata, mas basicamente a gente tem uma família, que eles têm esse costume de uma vez por ano roubar galinha, os galinheiros da cidade onde eles moram, e aí eles resolvem, ir roubar galinha na casa mais importante dali da cidade, que é a casa do prefeito e do médico da cidade super famosos, que eles são irmãos, eles moram juntos nesse casarão ali e tal. Só que o que acontece, os pais que são protagonistas nesse livro, eles usam essa desculpa de ir lá pra roubar galinha, que já é uma tradição deles, e eles vão junto com os dois filhos deles, que também são importantes pra história, só que na verdade eles estão usando isso como desculpa, porque eles têm uma desconfiança de que a filha do meio deles, que tá desaparecida há 6 meses, pode ter alguma coisa relacionada ali à casa, e aí eles resolvem fingir pros filhos mais novos que vão com eles roubar essas galinhas. Tipo, eles levam os filhos pra roubar as galinhas com eles, só que os filhos acham que é só roubar galinha. E eles têm ido na verdade porque eles estão desconfiados de que o paradeiro da filha do meio pode ter alguma coisa a ver com essa casa ali do prefeito e do médico da cidade. E aí a gente descobre que é comum nessa cidade meninas desaparecerem há muito, muito tempo. Meio que há 10 anos isso já acontecia e as autoridades nunca deram muita importância. A polícia e o prefeito, eles sempre trataram assim como um caso de tipo, ai, elas só fugiram dos pais, ou foi só um acidente, um infortúnio. E aí eles invadem a propriedade, estão ali de borrubando as galinhas e eles escutam um grito e aí o livro começa a acontecer. Eu só vou falar até aí pra vocês a sinopse, mas vocês... sério, galera. Um surto completo, eu já criei 1.300 teorias e aí quando eu penso que o livro tá indo pra um caminho, ele vai pra outro, totalmente diferente. E aí ele tá alternando os capítulos entre o ponto de vista dos pais, que é a Neide e o Francisco, e os filhos deles, que foram também com eles ali pra casa, só que meio que eles se separaram por uma coisa que aconteceu. Aí temos o ponto de vista dos pais e temos o ponto de vista das crianças e fica alternando nisso. Inclusive, já aconteceram coisas nesse livro que eu não esperava que fossem acontecer tão cedo. Aconteceu uma coisa no livro que eu literalmente derrubei meu Kindle, galera. Eu tava lendo e eu fiquei, galera, como assim isso aconteceu? E aí foi bem aí que meio que acabou a parte 1. E eu só não continuei lendo porque eu precisava atualizar vocês antes pra poder continuar lendo a parte 2 e ler o final do livro, que é a parte 3 também. E eu fiquei, assim, chocado com esse acontecimento, que eu não sei ainda se aconteceu mesmo ou não. Mas é uma coisa que me deixou assim. Cara, se aconteceu isso, mudou totalmente o rumo que eu esperava que o livro fosse. Eu sei que a minha escrita é muito, muito rápida, ao mesmo tempo que é meio divertido também. Não é um humor muito legal, porque eles estão numa situação ali super de perigo e estão acontecendo coisas horríveis. Os personagens, assim, eles são bem cativantes e bem reais também. E aí eu não tô conseguindo parar de ler o livro. É muito divertido. Eu sei que é estranho falar divertido, um livro que tem assassinato, sequestro, garotinha desaparecida. Mas é que ele prendeu muito minha atenção, a escrita do autor. Eu literalmente só tava esperando falar com vocês pra poder continuar lendo, porque eu tô pensando no livro desde que eu parei ontem. Principalmente com esse final da parte 1, que eu fiquei, galera, não é possível que ele fez isso. E agora que eu já falei com vocês, eu preciso ir, porque lembra que eu falei pra vocês que eu tô de babá da gata da minha amiga? Então eu preciso ir lá agora na casa dela, ver como é que ela tá, colocar comida, limpar a caixinha de areia e tal. Enfim, vou lá agora. Gente, agora são 11h30 da noite e eu tinha esquecido que eu não tinha jantado enquanto eu li o livro. Aí eu fui jantar, jantei. Eu tava lendo e eu fiquei lendo e esqueci de jantar. Enfim, já fui lá na casa da minha amiga, como eu falei pra vocês, mas agora eu tô em 44% do livro. Ele voltou pro passado agora pra falar sobre alguns personagens que tinham aparecido. E eu tô achando muito interessante, porque eu estou descobrindo coisas, inclusive coisas que eu desconfiava, aconteceram da forma como eu desconfiei. Porque vocês sabem que eu sou muito Sherlock Holmes, né, galera? Enfim, vou continuar lendo. E acabou de aparecer aqui uma vez dizendo que o nível da bateria do meu Kindle está baixo. Mas ele vai ter que aguentar, porque eu não vou carregar agora. Tá em 10%. Em 10% eu consigo ler bastante. Então eu vou ler aqui, galera. Bom dia. Galera, pelo amor de Deus. Já são meio de meia e eu acabei de acordar. Faz uma semana que eu tô dormindo no meu colchão novo. Pra quem não sabe, eu ganhei um colchão. Da Emma Colchões. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards. E galera, eu nunca amei tanto dormir. Como esse vlog é de rotina também, eu tinha que falar sobre isso pra vocês. Caso alguém tenha ficado curioso com o vídeo, o que é que eu tô achando. Sério, é sensacional. Simplesmente não dá vontade de levantar. Eu fico lendo aqui. Aí eu leio melhor, porque é mais confortável. Aí eu durmo aqui. E eu consigo dormir. Eu só não como aqui, porque eu tenho um certo medinho de formiga. De juntar, assim, nos lugares. Aí pra não... No meu colchão, eu não como aqui. Mas dá vontade. Pra quem não sabe, o colchão da Emma, ele tem 100 noites de teste. Então se você comprar e não gostar, você pode pedir pra eles virem buscar na sua casa. Totalmente gratuito. Mas eu não preciso de 100 noites, não. Sério, é muito bom deitar aqui. Eu tenho um cupom de desconto também. É lucasbarros10, caso vocês queiram comprar. O link vai estar aí na descrição. E aí eu preciso levantar. Não dá vontade? Mas, talvez eu não precise levantar também, porque o Kindle tá bem aqui do meu lado. Tá bem aqui em cima da minha mesinha de cabeceira junto com vocês. E uma garrafa de água. Então eu acho que eu tenho tudo que eu preciso pra passar o resto da tarde. Que é só o que eu quero fazer mesmo. Terminar o meu livro. Mas eu devo levantar pelo menos só pra lavar o rosto e pegar um café. Enfim, galera. Acordei tarde, mas pelo menos eu dormi muito bem. E aí 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 Galera, cheguei na parte 3 do livro E vocês lembram daquele acontecimento que eu falei Que tinha terminado a parte 1 Que eu fiquei chocado e querendo saber respostas Sabendo o que teria acontecido Chegou nele a revelação E eu fui pego de surpresa E aí teve meio que uma mini reviravolta ali E eu fiquei bem surpreso Como ele foi perspicaz E eu também achei muito legal Porque eu tive uma perspectiva diferente Na visão de outros personagens Então foi outro ponto de vista Para as mesmas coisas que já tinham acontecido Várias cenas que eu já tinha visto na parte 1 Só que da perspectiva de outros personagens Que são importantes para a história Sei lá, eu gosto de ver até em filme, série e livro Quando colocam a mesma cena Sobre o ponto de vista de outros personagens Para você ver como cada pessoa estava vendo aquilo tudo E como aconteceu para cada pessoa Eu acho muito legal de ver E agora eu estou indo para a reta final Estou extremamente nervoso Porque eu não sei como o livro vai terminar Então eu só vou ler mesmo E é isso Estou completamente doido aqui E vou terminar logo para terminar Então galera, terminei o livro Foi muito, muito bom Eu amei o final Minhas partes favoritas foram a parte 1 e a parte 3 Eu acho que o final casou muito bem Com tudo que o livro já vinha alimentando Para a gente na narrativa E fez muito sentido com a história toda Foi um final que eu consegui visualizar Exatamente na minha cabeça Da forma como o autor estava colocando Inclusive eu queria muito Uma adaptação desse livro Espero que alguém compre os direitos e faça Porque o final desse livro Foi digno daqueles finais de filmes Muito fodas Que você se olha assim Um para o outro E fica Caramba, que final massa Eu super consegui já imaginar A fotografia de um filme desse livro E a trilha sonora E sei lá Os ângulos das câmeras De tão visual que esse livro é Eu achei muito massa também Que na parte 2 Tem umas cenas bem bizarras Coisas assim Que eu não consigo nem descrever para vocês Primeiro porque seria spoiler E segundo porque só dá para entender mesmo Quando você ler Mas a mente do autor Foi muito longe aqui E são umas coisas assim Bem bizarras mesmo Que dá aquele arrepio na espinha Só de você imaginar Eu não sei explicar Mas ele tem uma vibe divertida Ao mesmo tempo que é macabro E isso para mim É a função de duas coisas Que eu gosto muito E eu achei o tom desse livro Muito bom Ele é bem rápido Assim de ser lido Como vocês viram Eu li muito, muito rápido A parte 1 Foi a minha favorita Eu acho Das três ainda Porque é tanta coisa acontecendo E ao mesmo tempo Que está no começo da história Já acontece muito, muita coisa E eu achei muito foda também O fato de que a maior parte do livro Se passa em um único dia Eu achei muito foda Como o autor conseguiu Fazer um dia inteiro Acontecer tanta coisa Sem ficar muita coisa assim Tipo Muita informação Mas ao mesmo tempo Ficar muito bom de ler Ficar muito rápido o ritmo Eu achei muito, muito foda mesmo Um dos melhores livros aí Que eu li de suspense esse ano Fica a minha super recomendação Para vocês Aproveitem que o livro Está no Kingdom Limited Para quem assina E para quem não assina também O e-book está super barato Então aproveitem para comprar E lê esse livro Porque vocês não vão se arrepender Sério É uma leitura ótima Inclusive para sair da ressaca literária Uma leitura ótima Para você ler um final de semana Leia um dia E quando você estiver procurando Um livro para surtar mesmo E ficar muito empolgado Com a leitura O Galinheiro é a resposta Sério mesmo Muito, muito, muito bom E vocês ainda vão me ver Falando muito desse livro Daqui para frente O Galinheiro é a resposta Gente, como vocês viram Eu já ajantei Não deu muito certo Eu tentei fazer uma experiência Com abacate Porque vocês sabem Que eu sou viciado E tinha carne Que eu assei ontem E aí eu queria comer a carne Mas eu também queria comer abacate Porque eles já estavam Para estragar Eu queria comer tipo abacate Com ovo e pão Normal Só que aí ia ficar muita coisa E aí eu inventei De trocar o ovo pela carne Já que proteína Na minha cabeça fazia sentido E ficou gostoso Mas não comeria de novo Sei lá, não combinou muito Os sabores não ornaram Mas ficou ok Agora eu vou no mercado Porque eu resolvi fazer Cinnamon Rolls Eu estava vendo um vídeo Da Emma Chamberlain Enquanto eu jantava E ela estava cozinhando Porque ela sempre faz Os vídeos cozinhando E aí me deu inspiração Para cozinhar alguma coisa E aí eu resolvi Fazer Cinnamon Rolls Enroladinho de canela Tradução livre Se o gosto ficar ruim Eu não vou saber Porque eu nunca comi Para comparar com nada Então vai ser o que eu fizer Vai ser a primeira experiência Que eu vou ter Não sei se essa é a melhor Opção fazer isso E amanhã eu vou para uma cachoeira Eu estou muito animado A gente vai em uma cachoeira Eu vou com os amigos meus E eu vou tentar levar vocês juntos E aí agora eu vou fazer Cinnamon Rolls Eu tinha que editar vídeo E gravar um público E eu tenho que gravar também Mas aí eu vou no mercado Porque eu também preciso Comprar papel higiênico E água sanitária Que acabaram Eu fui naquele dia no mercado Falei para vocês Eu só comprei comida Esqueci dos produtos de limpezas Isso até me surpreendeu um pouco Porque eu nunca esqueço E aí agora eu tenho que ir lá comprar E vou aproveitar para fazer essa receita In the middle of Arkansas With a little rock left in that glass dick You used to date a blonde You used to hit it raw Cause she was and you are Madly involved, madly involved It's in stones In glass homes You're smoking I'm sure we're taller Another dimension You say we're small And not worth the mention You're tired of moving Your body's aching We could vacate There's places to go Clearly this is it All that there is Can't take what's been given But we're so okay You know we're doing fine Mama and me Did you dream of walls That hold us in prison It's just us callies That's what they call it And we're free So proud And we're doing fine 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 Vamos lá.